Música Ele vai pôr isso no vídeo, fila da p*** Não, ele não vai pôr porque eu xinguei Eu vou pôr um p*** Bom pessoal, vocês lembram daquela F1000 que eu mostrei no vídeo anterior, comparando lá? Então, esse é o carro, ela está muito conservada, interior feito, a mecânica está toda prontinha com o MWM A caminhonete está top, mas a gente sempre tem algo a mais, né? Então, a gente vai fazer basicamente a mesma transformação que a gente fez na outra Então, a gente vai colocar par de eixo rígido, kit de suspensão pena de 8 polegadas Vamos trocar amortecedor, vamos alongar o chassis, colocar uma long bed Fazer a poliureia na caçamba O que mais? Vamos pôr uma caixa Atlas Para pôr a caixa Atlas, a gente vai ter que fazer travessa nova de chassis Tem bastante coisa para mudar O visual do carro a gente não vai mexer, como eu falei anteriormente Mas, ela vai ficar bem americana, né? Estilo americano Que ela vai ser long bed, muito mais alta Mas não vamos colocar para-choque, esses itens mais visuais, né? A mudança grande vai ser por baixo Beleza? Bom, então é isso O carro está basicamente original, né? Claro, ela está com algumas modificações aí para caracterizar mais a F250 americana Retrovisor, esses frios cromados, cablites e tal Basicamente é isso Não vou alongar muito A gente vai agora começar a desmontar o carro Vamos tirar a caçamba, alongar o chassis Enquanto isso, a gente vai fabricar todos os kits de suspensão e etc Que a gente vai colocar no carro, beleza? Então, acompanha lá no Instagram Que a gente vai postar fotos dela lá no Instagram, no Stories E curte aqui o nosso canal Segue aqui, se inscreve aqui no YouTube Que a gente vai postar updates dela E das outras caminhões que a gente monta, beleza? Valeu, até a próxima E aí